Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês razoavelmente bom, minhas leituras renderam um pouquinho, mas a gente teve aquele negócio do re-reads, que inclusive eu fiz um vídeo pro canal, que era um mês que ia ser de releituras e tudo mais. Agora você me pergunta, Vitor, quantos livros você releu? E eu reli o total de... Foi um flop completo, um desastre, porque chegou na hora de eu realmente pegar os livros pra reler. Não bateu? Que negócio da culpa? Ah, mas bateu sim! Não consegui tirar da minha cabeça esse pensamento de, meu Deus, eu estou relendo o livro, mas olha o tamanho da minha tibiar, olha tudo que eu tenho pra ler ali, Jesus amado! Mas enfim, vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo que eu li e tudo que eu achei dos livros. O primeiro livro foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, essa foi a minha releitura, é um livro que eu li quando eu era criança, um livro que minha mãe passou pra mim, então faz realmente mais de 10 anos que eu li isso daqui. Vai contar a história do Zezé, e ele é uma criança, uma criança muito pobre, os pais dele são obrigados a se mudar pra uma casa menor. E nessa casa tem um pé de laranja lima, o Zezé se apega esse pé de laranja lima, começa a conversar com ele, e o pé responde. Porque quando você é criança, é aquele ditado, vamos fazer o quê? E gente, essa leitura foi um tanto interessante agora, dessa vez, depois de anos de ter lido esse livro aqui, eu sei que eu me emocionava muito quando eu era criança, eu chorava horrores, e agora não foi tanto assim. Ainda é um livro que me marca, até hoje, e foi muito especial revisitar isso aqui, é uma história profunda, tocante, inocente, sabe? Eu acho que reler com essa bagagem de gente grande, vamos dizer, foi uma experiência diferente. Eu acabei anotando algumas coisas que eu não tinha anotado antes, o livro teve muito mais profundidade pra mim dessa vez. Eu não me emocionei tanto dessa vez, talvez porque eu já conhecia a história, então eu já sabia tudo o que ia acontecer. E eu também li esse livro de forma mais fria, sabe? Tipo, ai, me surpreenda. Mas ó, de qualquer forma, é impossível você não se emocionar com a realidade bruta que o Zezé dá na sua cara com esse livro aqui. Eu dei 4 estrelas e meia para meu pé de laranja lima. Em seguida ali, Primavera Rebelde, da Morgan Rhodes, é o segundo livro da série, que era dos reinos, que é uma série que eu comecei recentemente, inclusive no meu último vídeo de leituras eu falo sobre o primeiro livro. Eu amo isso daqui, é uma fantasia. Eu não vou explicar mais ou menos pra vocês o que tá acontecendo aqui no segundo volume, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas o que eu posso dizer é, a série melhora a cada livro, eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro. Algumas coisas que me incomodaram no primeiro livro, elas foram consertadas aqui, houve uma evolução na história, houve uma evolução nos personagens, eu consegui conhecer mais a voz de cada um, consegui me apegar dessa vez a eles, e as decisões que a autora tomou em relação à trama em si foram mais sábias dessa vez, eu achei. Não teve tanto clichê igual ao primeiro livro. E eu consegui me surpreender muito mais com as coisas que iam acontecer. Mas ainda tiveram algumas coisas que me incomodaram, principalmente as atitudes repetitivas dos personagens, do rei, do Jonas. Tinha pontos na história que eles faziam exatamente a mesma coisa tudo de novo. Quando começava a acontecer aquele cenário, você já sabia como aquele personagem ia reagir, e já sabia como a história ia se desenrolar por causa disso, e era exatamente isso que acontecia. Então essas atitudes repetitivas me incomodaram um pouco. O Jonas, principalmente, eu acho que é um personagem que ainda não tem propósito na história, sabe? Ele é um personagem meio all over the place, bagunçado, assim, devolátil. Ele não serve a um propósito específico na história, mas eu acho que talvez isso melhore com o tempo. Mas, de qualquer forma, eu adorei, quero muito continuar com o terceiro livro, e eu dei 4 estrelas. Em seguida, eu peguei Hakedaro da Aventura com Fione Cake, pasmem vocês, mas eu amo muito mais Fione Cake do que o Finn e Jake. E esse aqui é maravilhoso, eu dei muita risada, assim como com o desenho, eu acho que conseguiu passar a essência perfeita, e eu queria mais outros 50 encadernados desses, infelizmente não existem tantos assim. Foi uma leitura rápida, não tem muito o que comentar, né, gente? É uma HQ, vocês me poupem. Em seguida, eu li O Vilarejo do Rafael Montes, que é um livro de contos, mas são contos que acabam se interligando no final. Meu Deus do céu, como esse livro foi sensacional! Vai contar a história de um vilarejo, um vilarejo muito bizarro, muito sombrio, existem vários personagens ali, e vai contando a história desses personagens, e cada um tem uma história terrível pra contar. Ó, confesso pra vocês que eu nunca fui muito fã de livros de contos, mas esse aqui, com certeza, foi uma exceção, provou que livro de contos pode ser muito foda. Ele me conquistou de forma surpreendente, eu consegui ser emergido nessa história desde a primeira página. E isso é muito raro acontecer. E os contos vão e voltam no tempo, mas ao mesmo tempo eles vão criando uma coisa linear na sua cabeça, sabe? Tudo vai se conectando e fazendo sentido, quando chega no final, você monta aquela linha do tempo perfeita, e é genial! Não teve nenhum conto que deixou de me surpreender, eu gostei de todos, claro que teve alguns que eu gostei mais do que outros, principalmente o primeiro, o primeiro conto pra mim foi o meu preferido. Então gente, vamos admitir que é sensacional você conseguir passar tanta coisa, você contar uma história tão fenomenal, fazer você sentir medo, falar tantas coisas bizarras, só isso daqui de página, sabe? Rafael Montes é um gênio, tchau, acabou, 5 estrelas, e é isso. Em seguida ali, Vivian contra o Apocalipse, da Kate Coyle, vai contar a história da Vivian. E ela chega em casa um dia e tem dois buracos no teto e os pais dela desapareceram, e tem rumores aí que aconteceu o arrebatamento, eles foram levados e ela ficou, porque várias outras pessoas aí nos Estados Unidos acabaram desaparecendo também. Eu gostei do livro, eu achei ele bem divertido, bem rápido, bem assim, entretenimento, às vezes meio bobinho, só que ele traz uma visão de religião e fanatismo e manipulação que é muito interessante, muito criativa a forma como a autora apresentou isso daqui aqui. Isso serviu bem ao propósito do livro, só que eu acho que o livro não aproveitou o potencial dele, não foi contado da melhor forma possível, eu acho que poderia ser abordado de uma forma muito mais, mais ampla. E eu digo isso porque o impacto no mundo deles, às vezes, pareceu meio superficial, sabe? Aconteceu um arrebatamento, milhares de pessoas desapareceram dos Estados Unidos, e às vezes essa proposta, esse negócio que podia ser um grande auê na história, um grande impacto, era ofuscado pelo Draminha Tim, gente, e isso vocês sabem como me brocha, meu Deus. Gente, juro pra vocês, teve alguns momentos nesse livro aqui que eu achava que eu tava lendo uma novela mexicana. Assim, o começo do livro eu tava achando meio qualquer coisa, e depois no meio eles têm uma road trip, né? Eles vão aí no carro e eles viajam pelos Estados Unidos atrás de algumas coisas, e foi a parte que eu mais gostei porque eu amo livros de road trip. Aí chegou no final, começou a embaralhar e dar umas respostas meio loucas, acontecer uns negócios nada a ver, e aí talvez eu tenha me decepcionado um pouquinho. Porque na hora que chegava num ponto climático que eles podiam explorar isso e dar muita profundidade pro livro, eles perdiam o foco completamente, aconteciam os negócios muito tipo... Quebrava aquele clima totalmente, gente, e depois não tinha mais como voltar. E aí os negócios de, ai, de gravidez, de traição, de ai, para! Mas no fim foi divertido, foi uma leitura rápida, eu espero muito que no segundo volume, sim, é uma duologia, eu espero que melhore e trate desses problemas e tenha uma conclusão interessante. Eu dei três estrelas e meia pra esse livro aqui. Em seguida ali o conto da Rainbow Row, Kindred Spirits, que vai contar sobre uma menina que ela é muito fã de Star Wars e ela vai dormir na fila por quatro dias pra assistir a sessão do Despertar da Força. E é aquela experiência de dormir na fila com um monte de pessoa, aquele away todo, só que quando ela chega naquela fila tem só tipo três pessoas e ela vai ficar forte ali até o final, ela vai dormir na fila, não importa se tem muitas pessoas, se tem poucas, e ela acaba conhecendo essas pessoas, se aproximando delas. É um conto, então é uma história bem rapidinha, assim, tem um romancezinho muito fofo. Eu nem percebi passar, eu fiquei tão, assim, dentro daquilo que tava acontecendo que acabou, eu falei, tipo, quer? Personagens divertidos, o clima muito bem-humorado, você acredita em tudo rapidinho, sabe? É muito difícil você passar esse negócio de romance em um conto de cinquenta páginas e talvez eu tenha adivinhado como o final ia terminar, terminou do jeito que eu pensei. Mas, ó, tô cagando. Eu dei cinco estrelas pra Kindred Spirits. E daí, como eu tava nessa vibe de Rainbow Row, eu acabei pegando o melhor livro do mês, que foi Fangirl. E, gente, por que eu demorei tanto pra ler isso daqui? Eu te pergunto. Vai contar sobre a Cat, ela é uma pessoa muito insegura e ela escreve fanfics pra um livro que é muito famoso aqui no universo deles, que é tipo um Harry Potter aqui no nosso universo. E ela decide ir pra faculdade, ela vai morar num dormitório com outras pessoas e ela vai estudar um pouquinho de escrita ali naquela faculdade. E o livro é basicamente isso, o avanço dessa personagem, o dia-a-dia dela ali, a questão das fanfics e um romance que vai se desenvolver ao longo da história, porque estamos lidando com o Rainbow Row. É muito difícil dizer algo específico que fez eu me apaixonar por esse livro, sabe? Não tem alguma coisa X que foi o que mais me agradou. Eu gostei desse livro como um todo, ele me apaixonou 100%. É uma escrita simples, mas ela te pega emocionalmente de uma forma que... Amor! E eu amei tanto os personagens, tanto, tanto, me tava tão apegado a eles, que quando o livro acabou, eu chorei. Não chorei porque o final foi triste, não chorei porque aconteceu uma desgraça, eu chorei porque eu tinha que me despedir deles e tinha que sair desse universo e tava sendo expulso, porque o livro acabou e parecia que eu realmente tava vivendo tudo isso aqui com ele. Eles são personagens engraçados, a história é muito fluida, é tudo muito dinâmico. E a personagem principal, a Cat, ela é bem segura, sabe? Ela tem esses problemas todos, só que em momento algum parece que você tá lendo Mimimi. A Rainbow, ela conseguiu retratar inseguranças de uma forma muito boa. A minha única reclamação com esse livro são os trechos de carry-on que tem no meio, entre os capítulos. Eu acho que eles não foram bem aproveitados, eu confesso pra vocês que eu fiz o que muitos de vocês fizeram, que foi pular, porque chegou uma hora que você tava tão interessado na história de Fangirl em si que você não se importava muito com esses trechos de carry-on aleatório. Por isso que muita gente tem medo do livro carry-on que a Rainbow All lançou depois. Gente, vai confiar porque é infinitamente melhor do que o que vocês veem aqui em Fangirl, tá bom? Mas fora isso, ó, 5 estrelas pra Fangirl favoritado e esse livro vai entrar nos melhores do ano sim. Então gente, esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que vocês leram nesse mês. Se vocês releiram algum livro também, comentem aqui, porque eu fui um flop e eu fui uma desgraça total. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixa de dar o joinha. Se você é novo aqui no canal, clica aqui em cima e se inscreve, você vai receber todos os vídeos novos aí no seu feed de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, meus lindos, maravilhosos gatões da minha vida, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!